Eu estou aqui, Sansa. Ei, não te dê, ancestral. Eu estou aqui. É tudo cela. É tudo o settlemento. É tudo o trabalho. ��ia. É tudo o trabalho. Eu estou aqui. contrôle thirda respeito ao lado de lá. Eнения, guitarra. E aí Quem é o braço da vida do seu pai? Em que sofrale isso, ele não seacheram No Lá do seu pai do seu pai No Lá do seu pai No Lá do seu pai No Lá do seu pai Eu sou o Scarpo do seu pai Eu sou o S suffers a vida do seu pai Eu dico em de Janeiro Eu sou o Cuideiro Luanda, Manoelito, ele, de paciência, o isso está dizendo pai, José Matumona, Dom Creta, Mano Rosa, Lutero, pai Pedro, pai Pedro, pai Manoel, pai Manoel, pai Manoel, Manoelito, vou naquela mágica que não é o Luzica, Manoelito, vou naquela mágica que não é o Luzica, que só na pai, que simba, moca que manda de mim, é que não é o pai, Mano Fernanda, Doutor Elias, minha tia Suzane, minha mamã Cristina, minha mamã Lucia, minha mamã Mariana, Manoelito, vou naquela mágica que tu dizima, Mano Adriano, Manoelito, vou naquela mágica que tu dizima, Caligrafia Tu sei a boi, e andi kakao kipa família, Tu sei a boi, e andi kakao kipa família, Ito anabane, ito anamane, Que mama Rosa, bambi, tu dilemano lituela, Mano na makaya, kiki dilemano, wisi jen, Kako kininga, kiki dilemano, wisi jen, Zala manelete, aoya dilemane, Que mamãe, uisi jen, e mané, pulish de tui, e, Que dano po, ui jategega pa Stockholm, Ayayzi,当apayê, Gayazi,ya, ui jategega pa Stockholm, Ayayzi, ya, ui jeen, Paulo, ui jategega pa WWI, Ayayzi,andapayê, namapayê, Ayayzi,antapayê, 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 E aí Ai ai, anda lá, pai, ele, ele Que é GQ, Uçuta, Langa, Ania J.C., Manu, Mozes, Marcia Ai ai, a tu, Fidi, Sonia Ai ai, anda lá, pai, ele, ele Tem uma minha Beatriz, Papa, com uma macanga Que que dê-la, Manu, Lito Ai ai, anda lá, pai, ele, ele